E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS8 fazendo mais um teste de armamento. É pessoal, vai demorar a sair do tutorial. Até agora só estou fazendo teste. Teste mais teste. Vou fazer um lançamento de foguete aqui. Acompanha aí. Mais um teste. Vamos fazer um teste agora com os foguetes pessoal. Pera aí. Só ligar o armamento aqui enquanto piloto aqui master arma. Armado. O foguete eu vou usar os meus controles aqui no manche. Beleza. Vou disparar. Vamos disparar 4. Beleza. Vamos pegar altitude aqui que é melhor disparar você de cima para baixo. Só pegar altitude aqui. Pera aí. O alvo é o mesmo. Esqueçam o teste pessoal. Não é tutorial não. Por isso que eu só estou atirando. Aí não estou falando. Eu estou dando o continente piloto aeronave. Imagina fazendo os dois. Deixa eu trocar esse retículo aqui. Deixa eu ver se é isso que eu vou usar. Não. 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 Eu vou usar isso aqui. Beleza. Eles estão bem ali na esquina ali. É os mesmos caboclinhos. Eu queria chegar mais devagar lá. Tá ligado? Tá armado? Tá tudo ok. É o alvo você centraliza na cruzinha aqui ó. Esse cochete vamos dizer assim que fica balangando para lá e para cá é a posição dos foguetes que ele sobe e desce, sobe e desce. Depois eu faço isso no tutorial pessoal. Até agora aqui faltou brincando. E eu comprei esse aqui foi para brincar também. Né pessoal? Tem que divertir também. Isso lá não tem graça. Vamos supor que você saiba onde está o alvo ali. Centraliza e atira como diz o outro. Vou atirar aqui de longe. Beleza. Pegou da esquerda. Vamos jogar um pouquinho para a direita. Morre coisa ruim. Ah saudadinho. Uhul. Para de atirar fi. Estou nem aí. É esses foguetes é uma piada né. Eu nunca gostei de foguete. Quando chegou foguete a laser eu falei. Agora eu estou livre desses vídeos. Desses foguetes fi. Esses foguetes diz. Opa. Vamos subir. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Só no pedal. Beleza. O caminhãozinho correu lá para a esquerda. Vamos voltar. pontaria pra lá, filho. Ah, peguei o soldado. Coitado. Coitado de saudade. Ih, acabou o foguete. Trouxe pouco foguete, pessoal. Problema não. Nós começamos com uma coisa e termina com outra. Vamos trocar por... Ó, quase que eu troco pro hi-fi, filho. Não, não quero hi-fi, não. Vamos pro canhão mesmo. Canhão? Beleza, tá ok. De foguete já passei pra canhão, filho. Voltei a fazer outro vídeo. Outro teste. Pera aí, pera aí. Deixa eu virar aqui. Quero uma posição boa. O sensor tá fora do alcance. Pera aí, calma. Muita calma nessa hora. Essa mira aqui é complicada. Ali já morreu. Tá fora do visual. Tá fora do visual. Peguei, peguei. Errei, mas o primeiro tiro já pegou. O saudadinho já morreu. Morreu todo mundo? Pera aí. Deixa eu ver um negócio aqui. Se tem de pilotar e chupar a cana é foda, filho. Morre, coisa ruim. Pronto. Vou ter... É... Vou ter de fazer uma outra rodada de foguete aqui. Desarmado, pronto. Só estabilizar ele aqui. Pera aí. Vamos tremar aqui. Beleza. Pera aí, pera aí, pera aí. Beleza. Vai. Fica quieto. Desça o nariz. Desça o nariz. Desça. Aí. Valeu. Valeu. Obrigado. Pronto. Estável. Vai ficar estável? Vai. Pera aí. Está estável. Prontinho, pessoal. Só mais um videozinho rápido. Só fazendo um teste. Vou ter de... Vou ter de colocar mais foguete aqui. Deixa eu fechar o vídeo aqui. Valeu. Foi. Esquece da joinha não, pessoal. Esqueça um teste. A gente está aprendendo. Quando tiver 100%, a gente faz um tutorial. Valeu. Fui. 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 Fui.